E aí pessoal, chegamos aqui no Salão Duas Rodas aqui em São Paulo Flexport São Paulo e vamos tentar entrando aí, beleza? Vamos acompanhar o Salão aí Deixa um like aí, se inscreve no canal e vamos dar uma força aí Vamos comigo, vamos lá conhecer E aí E aí Essa moto aqui é uma das novidades da Yamaha Que brincadeira O estande aqui da Yamaha Passou as motinhas aqui Chique hein Chique hein Chique hein A moto aqui do Pantera Negra Olha só que chique E é um protótipo Então se é um protótipo, vocês vão relaxar Pronto Mas ainda tem muito assim Até chamá-los ao palco Para interagir com essa máquina Tá bom? Se o senhor precisa de ajuda, vou levantar Veja Veja Motoróide, levante-se Ó Ó Tá preparado Tá preparado Tá preparado Ai 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 Ele tá vindo Motoróide Motoróide está vindo Olha lá Quando ele chegar aqui dentro desse círculo Ele tá dançando, ó Corrigindo a rota Quando ele chegar aqui dentro desse círculo Você vai falar motoróide E vai fazer assim com a mão E vai falar Pare Tá bom? Pera aí Motoróide Para Excelente aplauso Primeiro momento Nessa moto Onde que a moto tá? Aqui no estande da Yamaha Olha aí a A Hayabusa Quem não lembra da Hayabusa? Essa moto foi uma das primeiras motos Veloz Que atingiu a 304 km Então olha Deixa eu ver se eu posso dar a lateral aqui Ó Essa é fora E no estande da Suzuki Só os motos E no estande da E no estande da Aqui Só tem motos antigas Aqui ó Faltando aqui atrás Tá vendo? Aqui Aqui curte moto antiga Bem ar Todas as marcas aqui ó Faltando Do outro lado Aqui tem mais ainda Vou mostrar aqui ó E quem curte moto antiga Tá no lugar certo Tá vendo? E quem que me Tá vendo? Isso Up Até a próxima E vai now Ó E E E É E E Olha essa moto aqui, que chique. Olha só que chique, hein? BMW aqui, Mercedes, quer dizer. Olha. O suquinho aqui, não desamarca. Olha, jogando videogame aqui, pegou. Aqui na praça de alimentação. Vou mostrar um pouco aí a praça de alimentação aqui, ó. No salão de duas rodas. E vamos lá, vamos continuar aí mostrando. Aqui, ó, no test drive aqui, ó, da Honda. Galerinha, hein? Olha, tem umas motocas lá. O brother aqui, ó, Jean Bergamini, que é o freestyle. Vai fazer um showzinho lá fora pra gente lá. E vamos acompanhar. Isso aí. Aí, ó, é o lugar dado, tudo em corrente. Desculpa, vai isso. Ficou lá no salão. É isso aí. E aí, ó, Jean, tem rede social aí pro pessoal seguir você lá? É, Bergamini e FGMT. É isso aí. Quem quer que eu te mostro o freestyle só seguir o Jean Bergamini. Vamos com o Boca Luís dia pra vocês ver. É isso aí. 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 Procura lá, Bergamini. Só vai ter ele ou não dele. Pai! O que é isso? 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 O que é isso?